Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu to com uma, pra ela eu sou casado Se eu to com duas, ela diz que sou safado Se eu to com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, sentador, eu dou conta do recado Porque paixão dá um tempo, escuta que eu vou te dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Tuts, 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 tuts Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Tuts, 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 tuts Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Tuts, 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 tuts Quero bem, posso até ficar com elas, mas é pensando em você Hoje eu fico pra outra pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Hoje eu fico pra outra pensando em você É Dilemond Felina debochada, sempre de roupa curtinha Vai jogando cabelo, balançando a budinha Põe a mão e fala que é minha Põe a mão e fala que é minha E fala que é minha Felina debochada, sempre de roupa curtinha Vai jogando cabelo, balançando a budinha Põe a mão na tentação e fala que é minha Põe a mão na tentação e fala que é minha Desce, sobe, sobe, desce Vai amor, sobe a cinturinha Põe a mão na tentação e fala que é minha É Dilemond E fala que é minha E fala que é minha Põe a mão na tentação e fala que é minha Ela tá doida, tá maluca Essa mina tá pirada Depois que ela bebeu, ficou assim descontrolada Se é pra ficar, nós fica Se é pra beijar, nós beija Mas sua mamãe não quer E o seu papai não deixa Quer carinho, atenção Ô meu Deus, mas que gracinha Põe a mão na tentação e fala que é minha Quer carinho, atenção Ô meu Deus, mas que gracinha Põe a mão na tentação e fala que é minha Me olha e desce, mordendo a boquinha Me olha e desce, mordendo a boquinha Põe a mão na tentação e fala que é minha Me olha e desce, mordendo a boquinha Me olha e desce, mordendo a boquinha Põe a mão na tentação e fala que é minha Põe a mão na tentação e fala que é minha Quando ela tá na pista, a princesa vira plebeia Quando ela tá na pista, a princesa vira plebeia Eu sei que ela é show, o resto é só plateia Eu sei, eu sei que ela é show, o resto é só plateia 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 Quando ela tá na pista, a princesa vira plebeia Quando ela tá na pista, a princesa vira plebeia Eu sei que ela é show, o resto é só plateia Eu sei, eu sei que ela é show, o resto é só plateia A letra é no pingente, com pedrinha de brilhante Ela é atriz principal, o resto é figurante A letra é no pingente, com pedrinha de brilhante Ela é atriz principal, o resto é figurante O resto é figurante Ela é a atriz principal O resto é figurante Ela é a atriz principal O resto é figurante O resto é figurante Somos bem diferentes E isso me impressiona Eu sou fã do Pelé E ela do Maradona Eu bem louco, ela é Grace E um ponto de equilíbrio Ela não vive sem mim E sem ela eu não vivo Vou mandar buquê de flores Com chocolate francês Milhares de qualidades E eu no máximo três Juro não vi nada igual Parecido ou semelhante Minha atriz principal O resto é figurante Ela é a atriz principal O resto é figurante Ela é a atriz principal O resto é figurante Se tu não gostar devolve Quero um beijinho dela Mas ela não se resolve Se não gostar devolve Se não gostar devolve Vou cola meu corpo ao teu E te aperta bem forte Se não gostar devolve Se não gostar devolve Capricha e desce Empina e sobe Eu vou fazer sucessagem Se tu não gostar devolve Capricha e desce Empina e sobe Eu vou fazer sucessagem Se tu não gostar devolve 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 Devolve, 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 devolve Se tu não gostar devolve Música Só pra provocar, ela dá nó na blusinha Tatuagem colorida, desenho de pimentinha Tá usando prada, garota bem cuidada Brasileira top, de carreta importada Romeu e Julieta, levei o inciderela Ela faz da minha vida uma cena de novela Vai falar que não foi, vai, que não foi com o Lavo Eu te deixei maluquinha Vai se não gostou, devolve Vai se não gostou, devolve Devolve, devolve, se tu não gostar, 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 devolve Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Fico louco quando ela gosta de sair ou de short Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Por ela eu atravesso o oceano Oh, 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 oh my god Oh, oh, oh my god Oh, oh my god Vem comigo se concentra, hoje a noite todinha Fica calma, relaxa, segura, lá vai bolinha No eletrofai que ela tá querendo dançar Vai descendo, encostando, o bumbum no calcanhar Na medida exata, pra ela ver de bis Mulher não se escolhe, mulher se faz feliz Eu fichei o nome dela, no banquinho da praça Escrevi no outdoor, que sem ela não tem graça Mas ela merece, nós rios do sul ao norte Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Oh, 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 oh É Ciel Le Monde É Ciel Le Monde Toma o copinho vai, toma o copinho vai Quando a bebida entra, a verdade sai Toma o copinho, vai Quando a bebida entra, a verdade sai Quando a bebida entra, a verdade sai Linda, louca, sensual Olha só o que ela faz Sandalinha, maquiagem E blusinha de estraz Hoje a noite é nossa E mostra o que tu faz Quando a bebida entra A verdade sai Copinho de bebida Eita que mulher louca No embalo do pancadão Ela vai no chão com dentinho na boca Tá toda desnobolada Descendo, perdendo a linha Todo mundo tá querendo Mas ela vai ser só minha Mato e morro por ela Mas a gente nunca fica Ela quer me namorar Mas é a moda antiga Não sei o que ela tem Eu só sei que me atrai Toma o copinho, vai Toma o copinho, vai Linda, louca, sensual Linda, louca, sensual Olha só o que ela faz Sandalinha, maquiagem E blusinha de estraz Hoje a noite é nossa E mostra o que tu faz Quando a bebida entra A verdade sai Copinho de bebida Eita que mulher louca No embalo do pancadão Ela vai no chão com dentinho na boca Tá toda descontrolada Descendo, perdendo a linha Todo mundo tá querendo Mas ela vai ser só minha Mato e morro por ela Mas a gente nunca fica Ela quer me namorar Mas é a moda antiga Não sei o que ela tem Eu só sei que me atrai Toma o copinho, vai Quando a bebida entra A verdade sai Toma o copinho, vai Quando a bebida entra A verdade sai Toma o copinho, vai Da 17 a 24, é CD e nós que mixa Parapeito de aço, no chão arranca a faísca Da 17 a 24, é CD e nós que mixa Parapeito de aço, no chão arranca a faísca Seu guarda implica não que é fixa Música Música Da 17 a 24, é CD e nós que mixa Música Ei, tá sabendo? Hoje tem sozão no talo Eu e o meu carro, sou Jorge e seu cavalo Chegamos pra barulhar, demorou então segura Deus é o meu escudo, meu carro, minha armadura Quantas mulheres maduras, já curtiram esse esquema Hoje diz que não presta, que isso é problema Patricinha criticando e três dias depois Tá no 087, na net, bombou com dois Enquanto mais prometa, vai ficar interessante Vai uma fita vermelha, vai evitar o quebrante Se não entorta no fogo, improvisa e lixa Oh, seu guarda implica não que é fixa Música 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 Da 17 a 24, é CD e nós que mixa Oh, seu guarda implica não que é fixa Parapeito de aço, no chão arranca faísca Oh, seu guarda implica não que é fixa Música Da 17 a 24, é CD e nós que mixa Oh, seu guarda implica não que é fixa Parapeito de aço, no chão arranca faísca Oh, seu guarda implica não que é fixa Música Ei, tá sabendo? Hoje tem sozão no talo Eu e o meu carro, sou Jorge e seu cavalo Chegamos pra barulhar, demorou então segura Deus é o meu escudo, meu carro, minha armadura Quantas mulheres madura, já curtiram esse esquema Hoje diz que não presta, que isso é problema Patricinha criticando e três dias depois Tá no 0800, na NET, tomou com dois E quanto mais comenta, mais fica interessante Vai uma fita vermelha, pra evitar o quebrante Se não, então tá no fogo, improvisa e lixa Oh, seu guarda implica não que é fixa 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 Ela é tão tudo, ela é tão tudo Tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Vou partir com ela pra Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Vou partir com ela pra Madagascar Cabelo colorido, de tomara que caia Meia preta arrastão, pra combinar com uma saia Tudo que ela faz, as outras querem fazer E que tal uma bebida, rolezinho no meu apê Melhor exposição que tenho no meu stand Toda delicadinha, usando óculos grande Num barquinho de papel, teu nome vai velejar Vamos curtir o sol, a ilha Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra bacia De mãos dadas na areia de Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra bacia De mãos dadas na areia de Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Vou partir com ela pra Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Vou partir com ela pra Madagascar Cabelo colorido, de tomara que caia Meia preta arrastão, pra combinar com uma saia Tudo que ela faz, as outras querem fazer E que tal uma bebida, rolezinho no meu apê Melhor exposição, que tenho no meu stand Toda delicadinha, usando óculos grande Num barquinho de papel, teu nome vai velejar Vamos curtir o sol, a ilha Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra bacia De mãos dadas na areia de Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra bacia De mãos dadas na areia de Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Vou partir com ela pra Madagascar Vou te chamar de bebê, e vou te pegar no colo Muito adoro, muito adoro Amor, se vamos comigo lá no apê onde moro Muito adoro, muito adoro Pra ganhar essa mulher faço biquinho até choro Muito adoro, muito adoro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor eu te imploro Muito adoro, muito adoro Muito adoro, muito adoro Vou te chamar de bebê, e vou te pegar no colo Muito adoro, muito adoro Vamos e vamos comigo lá no apê onde moro Muito adoro, muito adoro Pra ganhar essa mulher faço biquinho até choro Muito adoro, muito adoro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor eu te imploro Muito adoro, muito adoro Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei de quase tudo, mas ela não me dá bola Coisa mulher difícil, complicada se não há Querer ela não quer e não deixa a amiga ficar Passa a mão no meu pescoço, me chama de cachorrinho Mas ela falou que adora, quando eu faço assim Adoro, assim, adoro, assim, adoro Assim, quando eu faço assim Adoro, assim, adoro, assim, adoro Quando eu faço assim, adoro, assim, adoro, assim, adoro Assim, quando eu faço assim, adoro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se tu não sabe beber, vai aprender amanhã Se tu não sabe beber, vai aprender amanhã Vi que tava ficando, namorando com alguém Agora pô, tô solteira, e aí, tá tudo bem? Vamos fechar no luau e no licor de maçã Se tu não sabe beber, vai aprender amanhã Não vai ter troco não, ela não chega até ponto Jamais vai fazer igual, vai abandonar e pronto Rota o sorriso no rosto e a sandália nos pés Fora que a vida é curta, te pego aí às dez Deixou a noite virar, do nada amanheceu Sorte de quem conquistar e azar de quem perdeu Não sofreu de recaída, olha, tá de parabéns Mas você bebeu demais, e aí, tá tudo bem? Se tu não sabe beber, vai aprender amanhã Vi que tava ficando, namorando com alguém Agora pô, tô solteira, e aí, tá tudo bem? Vamos fechar no luau e no licor de maçã Se tu não sabe beber, vai aprender amanhã Não vai ter troco não, ela não chega até ponto Jamais vai fazer igual, vai abandonar e pronto Rota o sorriso no rosto e a sandália nos pés Fora que a vida é curta, te pego aí às dez Deixou a noite virar, do nada amanheceu Sorte de quem conquistar e azar de quem perdeu Não sofreu de recaída, olha, tá de parabéns Mas você bebeu demais, e aí, tá tudo bem? Se tu não sabe beber, vai aprender amanhã Se tu não sabe beber, vai aprender amanhã Se tu não sabe beber, vai aprender amanhã Mas é que eu sou safado, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer, vem outro e faz na rua Mas é que eu sou danada, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer, você vai achar na rua Pode confessar pra mim que curte minha pegada Te puxando pela nuca, te deixando arrepiada E a gente se pega, é assim que resolve Tô afim do vapo e vapo Na falta do que fazer, então faremos o love Eu sei que você gosta, pode confessar pra mim Que adora teus beijinhos Tira minha roupa, sabe, me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto, vou fingir, está dodói Vem amor e me socorre Eu quero você Na falta do que fazer, então faremos o love Música Música Mas é que eu sou safado Bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer, vem outro e faz na rua Mas é que eu sou danada, bandido, tarado E amor, a culpa é sua E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer, você vai achando a rua Pode confessar pra mim que curte minha pegada Tá te puxando pela nuca, te deixando arrepiada E a gente se pega, é assim que resolve Tô afim do vap, vap Na falta do que fazer, então faremos o love Eu sei que você gosta, pode confessar pra mim Que adora meus beijinhos Tira minha roupa Tira minha roupa, sabe, me deixa louca E eu te quero todinho E se não tem assunto, vou fingir o estado Dói, vem amor e me socorre Eu quero você Na falta do que fazer, então faremos o love Mas é que eu sou danada, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer, você vai achar na rua Te pego Faz tudo o que você quiser Novinha Te dou beijo na boca Hoje o clima tá quente Eu vou te deixar bem louca Se ela faz jogo duro Não se desespera Faz tudo o que você quiser Taca a cachaça Que ela libera Não quer sucessar De buque, buque, ela, ela Taca a cachaça E ela libera Se ela faz jogo duro Não se desespera Faz tudo o que você quiser Taca a cachaça E ela libera Taca a cachaça Taca a cachaça Taca a cachaça Vai balançando o bubu Taca a cachaça Taca a cachaça Vai balançando o bubu Se ela faz jogo duro, não se desespera Toca a cachaça e ela libera Faça tudo o que você quiser Sou as mulheres solteiras, pro alto joga o dedinho Ei, 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 pro alto joga o dedinho Toca a cachaça, tá Pro alto joga o dedinho Ei, 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 que ela libera Ui, adoro, ui, adoro, ui, adoro Pro alto joga o dedinho Ui, adoro, ui, adoro, ui, adoro Pro alto joga o dedinho Se ela faz jogo duro, não se desespera Toca a cachaça Ei, 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 ei E ela libera Não quer sucessagem, porque, porque ela, ela To sempre Taca a cachaça, ui, adoro Deixe logo seu like E ela libera Ative o sininho de notificações